Seguinte, vamos para o nosso amado discordizinho da confusão. Levaram muito a sério. Ai, mano, eu não quero ver. Não quebra o braço não, né? Ai, velho, eu lembro que eu já vi um vídeo assim que a pessoa quebrava o braço. É horrível, velho. Isso aqui quebra, eu não vou ver se quebrar. Dá muita aflição. Ai, não é tão ruim. O que eu vi literalmente quebrava o braço e o braço caía, velho. Tem isso aqui. As coisas... Ah, não, velho. Vídeo de entrar na mente, não. Esses aqui são perigosos. Que isso? Fatos bizarros que podem... Ah, não, não, não tem porquê. Não tem porquê. Fatos bizarros que podem te assustar. Hã? Se você se lembra do seu sonho, isso não foi um sonho, foi uma mensagem. É que não faz muito sentido. Não faz muito sentido. Eu e o Faustão caímos numa escada pelada. Eu não consigo entender aonde que... Entendeu? Acho que tem coisa que é só sonho mesmo. A última pessoa que desce do ônibus fica sabendo onde todos moram. Não. Ela fica sabendo só o pessoal que desceu ali nos lugares. Olha, já foi melhor, viu? Esse curiosidade... Tá uma merda. Só tá falando merda por enquanto. Primeira vez que eles decepcionam. Pessoas que falam sozinhas têm menos chances de desenvolver transtornos mentais. Baseado no quê? Da onde tirou essa informação aqui? Pela genética, sua altura é determinada pelo seu pai e seu peso pela sua mãe. Caramba, pior que meu pai é baixinho e minha mãe é gordinha. Caralho, fez a fusão, virou uma batatinha, né, mano? Verdade isso aí, parando pra pensar, caramba. Atualmente, somente 8% do dinheiro do mundo é em notas. Eu tô falando? E você ainda vai no correio e eles não aceitam cartão. Nós não aceitamos cartão. Eu falo, querida, você está o quê? Na idade da pedra? Como que vocês não aceitam cartão? Como que nos lugares não aceitam cartão, gente? Em 2023 não aceitam cartão. Não arrumar a cama pode ser um hábito saudável. Levando... Olha aí, pela primeira vez eu tô certo, viu? Em conta que você não espalhará os ácaros para o quarto. Homens possuem línguas maiores do que as mulheres e essa diferença é em média 6 centímetros. 6 centímetros de... Cala a boca, velho. Eu vendo, porra. 6 centímetros de língua? Nem de pica nós tem? Que isso? Vai ter de língua? Tá louco? Os pitos podem sentir seu tipo sanguíneo e o tipo preferido deles é o O. Eu acho que o meu é o O+. Eu acho que é isso. O mais lindo. Você vai vir aqui em casa hoje? Eita! Que voz gostosa de ouvir. E que fundo de voz do WhatsApp aí? Não, eu não vou hoje aí, que eu tô... Oxi, tá bem? Tá ruim, tá mal, né? Numa correria? Tô resolvendo umas coisas. Tá bom? E aí a gente se fala amanhã. Pode ser? Um beijo, se cuida. Batendo palma, né? Tá no teatro, né? Às vezes tá na peça, né? Chinelado no chão. Às vezes ele tá correndo de chinela, é verdade, mano. Quando corre de chinela faz esse barulho mesmo. Splaca, splaca, splaca. O que é o Mr. Pobre? Mano, sensacional! Se você não conhece o Mr. Pobre, você do chat, eu vou te apresentar. Esse é o Mr. Pobre. Fabrício, qual que é a diferença do Mr. Beach pro Mr. Pobre? Nenhuma. A diferença é que ele faz a gincana aqui com o Pobre. Muito bom, muito bom. Quem der cinco giros e acertar no gol, ganha um super torcida. Os meninos girando a cabeça, caindo de cara na predra. Pra ganhar um torcida, é isso que eu tô falando. É a verdadeira, a verdade aqui. Seja bem-vindo, esse é mais um Mr. Pobre. Então tem aqui quatro participantes. Primeiro participante vai. Bora. Cinco, salta o pau e chuta. Vai, tem que fazer o gol e errou. Puta que parada. Vai. Eu tô sentindo uma vibe. Eu acho que esse mano aí é bom, sabia? O Carlinho. Vai, Carlinho. Vai, salta e chuta. Tem que fazer o gol aí, então. Carlinho não... Carlinho bateu a testa ali no cimento. Levanta e vai, levanta, levanta. Chuta. E errou. Meu Deus do céu. Agora o menor, vai. Vamos lá. Artuzinho, Artuzinho não vai nem chegar na bola também, pequenininho assim, ó. Cinco, vai. Salta e chuta. Ixi, tá pingulso e errou por pouco. Quem que é o próximo? Quem que é o próximo? Já. Caramba, o nome do nosso próximo candidato aqui é o Jarlison. Ele merecia ganhar pelo nome, né? Nome de artista que é Jarlison. É um nome forte, né? Vai ser ele. Concentra. Cinco, salta e vai, salta e vai. Olha lá. Bateu. Caralho! Eu tô falando, Deus não castigou duas vezes não, porra. Meus parabéns. Ele esqueceu o prêmio. Dá o torcido. Ele disse que ia dividir com os amiguinhos. Tá aqui o seu prêmio. Aí fica com você. Devida com os caras, meu irmão. E é isso. Já se ganhou. Tem alguma coisa pra falar? Não. Então, parabéns. É isso, porra. O Jarlison é foda. Adorei. Minhas charadas em 60 segundos. Qual é a parte do corpo que mais coça? Mano, a... O céu da linha. O céu da boca. Eu acho que é o céu da boca. Eu ia falar um saco, mas eu não vou falar. É as unhas. Que? A minha não coça, não. Espetinho. Filha da puta. Caralho, velho. Vocês são todos sapequinhas, né? Que é meu, mas meus amigos usam mais do que eu. O que é meu, mas meus amigos usam mais do que eu? Agora eu fiquei preocupado. Eu espero que a resposta não seja minha esposa, né? O seu nome. Ah, sim. De fato. De fato faz sentido, né? Faz sentido isso aqui. Um homem dentro de um carro vê três portas. Uma de ouro, outra de prata e a outra de bronze. Qual porta ele deve abrir primeiro? Um homem de um carro. Três portas. Uma de ouro, outra de prata e a outra de bronze. Qual que ele deve abrir primeiro? Do carro, né, caralho? Pra ele sair do bagulho. Pô, essa aqui tem que ser muito burro pra errar. A porta do carro. É lógico. Qual mês tem 28 dias? Fevereiro. É? Agosto? Agosto. Agosto. Todos. Caramba, é verdade. Caramba, ele me pega no pulo, né? Eles são espertos, esse pessoal que faz charadas online. Quantos animais Moisés levou na arca? Um casal, um par de, um casal, um pa, um ca... Ei! Um par de casalzinho de cada um. É assim que fala? Ele levou dois cachorros, dois gatos, dois, dois... Quantos animais no geral? Ninguém contou. Ninguém contou nessa época. Ninguém contou, não. Ninguém contou, não. Nenhum. Quem levou os animais na arca foi Noé. Ai, que... Quem que foi Moisés? O Moisés foi do pau? Que bateu o pau no chão e abriu o mar? Quem que foi Moisés? Ai, velho, errei pro bobeiro aqui, viu? Isso aqui foi aquela catequese que eu faltei quando era mais novo. Esse aqui é outro, né, velho? É que é tudo, porra, é meio parecido, é tudo igual, né, mano? É foda falar isso, mas... Pô, cadão tem só parte ali na história de Jesus, né, velho? Foda. O que é que tem quatro pernas de dia e seis pernas à noite? Quatro de dia e seis à noite? O cachorro? Não, o cachorro não... Por que o cachorro ia ter mais duas? Não, o cachorro não. Não sei esse aqui não, velho. A cama? Ah, por causa que a nossa perna vai pra cima dela, né? Que bosta. Quantos lados tem um círculo? Nenhum. Dois. Três. Todos. Todos, porque tudo é um lado dele. Dois, o lado de dentro e o lado de... Eu falei dois primeiro, então. Se eu errei, eu tentando acertar. A primeira vez eu acertei, então. Ora, o que é que todo mês tem menos abril? O que todo mês tem menos abril? A letra B? Dezembro. Não. Todo mês tem alguma coisa, menos abril. O que que abril não tem? Janeiro, fevereiro, a letra O. A letra O. Então toma essa mamada, toma esse glube-glube. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma